Aqui é o seguinte, cara, a empresa é boa, tá pagando bem, termo de pagamento é top, no meio passado eu fiz 9.800 aqui, entendeu? Eu peguei 6.000 de comissão, 3.300 de pagamento e vale e mais 1.000 de diária. Deu 5.700 de comissão, 3.300 entre pagamento e vale e mais 1.000 de diária, 250 por semana. Acho que esses caboclo trabalham um carro forte pra puxar tanto dinheiro, porque olha, cara, bichinho, não gostava de entrar numa empresa dessa não. Rapaz, eu só vejo esses motoristas dizendo que ganha 10.000, ganha 12.000, eu só vejo esse dinheiro, cara, começa a trabalhar sempre 3 pontos, 3.800, 4 pontos. Eu queria saber onde é que esses caras vão buscar tanto dinheiro.